Oi! Nós descomplicamos o cartão Ricardo Eletro para você. Vem saber mais! O cartão Ricardo Eletro é aceito em todas as lojas da rede, tanto em compras físicas como online. Ele também pode ser usado em qualquer estabelecimento que aceita em compras na função crédito. Com esse cartão você tem promoção, desconto exclusivo e parcelamento diferenciados em todas as lojas Ricardo Eletro. Você paga anuidade para usar o cartão Ricardo Eletro e tem o direito de até 4 adicionais, esses com 50% de desconto na anuidade. Mas vale lembrar que os adicionais só podem ser emitidos para pessoas com maiores de 16 anos. Para controlar todas as suas compras e seu limite é só baixar o app do Losanco. Ele é o banco emissor do cartão, então ele é responsável pela emissão do cartão, pela análise de crédito e pela aprovação. Esse cartão também participa do programa Curta Mais, que dá condições especiais para o pagamento de cinema, shows e teatro. E aí, gostou dessa opção? Se quiser ver outros cartões sendo descomplicados é só nos seguir nas nossas redes sociais e mandar uma mensagem. Nós descomplicamos os bancos! E aí, gostou dessa opção? E aí, gostou dessa opção?